Olha só meus queridos, no vídeo de hoje, olha só quem tá aqui, a gente vai falar aqui galera, de 6 moedas que são muito, muito raras e que valem muito, mas muito dinheiro Se você tem essas 6 moedas aqui, ó, fique sabendo que você tem muito, mas muito dinheiro no seu bolso Basta você ter um pequeno detalhe que elas tem, ok? Vou listar aqui as 6 e principalmente seus valores atualizados, gente, vocês vão se surpreender Se curte Numismática, se curte Moedas Antigas, gente, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem pra cá fazer parte do canal Numismática em Foco Bora conversar, gente Salve galerinha, como é que vocês estão, gente? Beleza? Galera, seguinte, sejam muito bem-vindos ao canal Numismática em Foco, canal de Numismática, o canal de Moedas Antigas da Família Brasileira Onde todo dia nós estamos aqui trazendo vídeo pra você de moedas antigas, se você curte esse assunto, gente, moedas antigas do Brasil Moedas que circularam lá atrás e hoje vale muito dinheiro e hoje, gente, galera, e hoje? É um vídeo a pedida, a galera sempre me pede, Pablo, cara, faz sempre vídeos aí de moedas muito raras, né? De moedas lá atrás que foram produzidas em poucas quantidades e hoje a galera paga muito dinheiro, paga uma bala aí pra ter essas moedas aí nas suas coleções Moedas que é até difícil, gente, de encontrar pra vender em redes sociais Geralmente essas moedas aparecem em grandes leilões, né, gente, de pessoas aí também que trabalham no ramo da Numismática Mas a gente tá aqui sempre pra alertar vocês aí que tem muita moeda antiga, né, guardada aí que você pode ter Você pode ter uma mosquinha branca dessa aí no meio, do meio aí de várias centenas de milhares de suas moedas aí Ela pode tá aí entre suas moedas aí e você não saber, por isso que a gente tá aqui, pra tá alertando vocês Mas é importante sempre, gente, que vocês tenham um livro, um catálogo de moedas sempre Pra tá verificando aí devagarzinho, de uma por uma, viu, gente? Mas se você tiver, meu amigo, um dessas seis aqui, você vai ter muito, mas muito dinheiro Gente, eu tô falando, né, de muito dinheiro, belezinha? Bora aqui pra primeira moeda E pra começar, meus amigos, bora logo começar com a moeda aqui, gente Essa moeda aqui, sempre quando ela aparece pra vender, é questão de minutos pra ela ser vendida, viu, gente? A primeira moeda, gente, é a famosa 500 réis do Feijó de 1935 Gente, essa belezinha aqui, ó Porém, essa minha data aqui é de 38 Essa moeda aqui, ela foi produzida em quatro datas, se eu não tô enganado Sendo que a data mais rara é a primeira, viu, gente? Que é de 35 A data você vai identificar, ó, aqui abaixo Tá vendo aqui, gente? Abaixo dessa coluna corinthia aqui, viu, gente? Essa coluna grega aqui, ó Tá vendo aqui, ó Se a sua moeda for de 35, meu amigo Você tem um bom dinheirinho no bolso Hoje essa moeda, falou de cunho, gente Ela está avaliada em mais de 2.500 reais Se você achar pra vender Que é muito difícil, beleza? MBC, geralmente as pessoas encontram aí e pagam cerca de 1.200 até 1.500 reais Belezinha? Certificado, essa moeda já passa de 5.000 reais É, galerinha São moedas que valem um bom dinheirinho Beleza? Gente, bora aqui pra nossa segunda moeda Porque apenas está iniciando essas raridades Bora lá, galera A segunda moeda raríssima, gente Que sempre eu gosto de trazer vídeos aqui no canal sobre ela São as moedas de 20, de 40 réis Mas, especificamente, essa aqui de 20 réis de bronze Mas eu sempre gosto de dizer que essa moeda aqui é de cobre, gente Porque ela tem praticamente 95% de cobre na sua composição E, gente, a data mosca branca, a data rara, a data mais valiosa dessa série aqui É a 20 réis de 1896 Gente, essa data você vai identificar aqui nessa parte de baixo Tá vendo aqui as armas da República, o brasão, os filetes aqui, gente A data é bem pequenininha, gente Se você tiver limitação visual Peça pra uma pessoa Utilize lupa Utilize lupa aí Que ajuda muito Essa moeda aqui, ela tem uma data muito pequena 1896 Gente, essa data hoje está avaliada É uma data R2 de raridade Ou seja, é uma moeda muito rara Que hoje está valendo aí cerca de 1.200 reais MBC 2.800 reais soberba E, gente, essa moeda já bate 3, 6 mil, 7 mil reais para o estado flor de cunho Belezinha? É uma das moedas aí da República Velha do Brasil mais raras e mais procuradas Estado de conservação conta muito pronto Conta muito ponto E conta muito na hora de avaliar esse tipo de moeda Se você tem essa moeda aí de 20 reais de 1896 Eu te aconselho a buscar pessoas que trabalham no meu numismático Pessoas que entendem do assunto Que com certeza vão avaliar muito bem sua moeda E comprar a preço justo Gente, é moeda que hoje Eu asseguro pra vocês que flor de cunho Já bate a casa de quase 10 mil reais Viu, gente? 20 reais, 1896 Bora aqui pra nossa segunda moeda A terceira moeda, né, gente? Corrigindo aqui A terceira moeda muito rara e muito valiosa É uma moedona linda, 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 gente De prata, galera De prata aí do segundo império do Brasil Gente, estamos falando aqui de uma das moedas mais pesadas aí Que já circularam no Brasil, gente A famosa 2 mil réis Quarto tipo com busto do Dom Pedro II, né, gente? Que traz aí 37 milímetros de tamanho E 25 gramas de prata pura Gente, a primeira data A data de 1886 É muito, mas muito rara Pá, onde é que eu identifico a data nessa moeda? Aqui, gente, ó Abaixo aqui do busto do pedão, viu, gente? Ó, a data fica aqui embaixo Se você tiver, meu amigo Na data de 1886 Você vai ter muito dinheiro no bolso Hoje essa moeda MBC Está avaliada em quase 5 mil reais Soberba Ela já passa, gente De 9, 10 mil reais E flor de cunho Ah, meus amigos De 15 a 16 mil reais É uma moeda com data muito rara Gente, lembrando sempre Todas essas moedas aqui que eu estou mostrando para vocês Elas podem existir Como réplicas, viu, gente? Então, tome muito cuidado São datas muito raras, né, gente? Que requer na hora da compra Requer muita atenção E requer cuidados Viu, gente? Eu vou conversando sobre isso ao longo do vídeo Beleza? Bora lá para a nossa quarta moeda Muito rara e valiosa Da Nome Smart A nossa quarta moeda, galerinha Bora voltar aqui para o cobre de novo Bora voltar para a República Velha, gente Porque lá nas moedas de 20 e de 40 reais, gente Tem muita moeda rara e muita moeda valiosa Olha só Eu amo trazer vídeo dessas moedas aqui, gente Porque são moedas muito bonitas E são moedas muito, mas muito valiosas E, gente Essas aqui de 40 reais também Existe uma data Que é chave de coleção Que é muito procurada por colecionadores Geralmente é aquele buraquinho que fica no álbum, viu, gente? Buraquinho que fica no álbum Que ninguém consegue completar Sabe por quê? Porque ela é muito rara Eu estou falando, gente Da data mais rara Das moedas de 40 reais República Velha A data de 1896 Gente, essa moeda aí Ela é grau R3 de raridade Eu acho que no livro Bente Ela já vai vir grau R4 ou R5, gente Porque ela é muito cobiçada Hoje em MBC, gente Uma moeda dessa Já passa de 3 mil reais Soberba 5 mil e 500 reais Mas é uma galera que tem Geralmente vende aí Na casa já dos 8 mil reais E, Flor de Cunha, meu amigo No livro Bentes Ela já está marcando 20 mil reais É, meus amigos É uma moeda muito valiosa Essa 40 reais de 1896 Pabllo Onde é que eu identifico a data nessa moeda? Gente, vocês vão ter que vir aqui Na parte do anverso E olhar aqui, ó Abaixo desse anel de estrelas Está vendo essa data aqui em 1907? Se a sua tiver 1896 É, meu amigo Procure um especialista Nesse exato momento Porque você tem aí Uma moeda muito rara E muito, mas muito Valiosa Belezinha? Vamos aqui, gente Para a nossa penúltima moeda Muito rara e muito valiosa Vamos aqui adiantar Só mais um pouquinho O tempo, né, gente Mas continuar Na República Velha do Brasil Gente, no período Republicano do Brasil Na República Velha Nós tivemos muitas datas raras Gente Se você tem moedas aí É, nesse período, né, gente De 1900 Até 1935 1940 Gente, se você tem Muitas dessas moedas Compre um catálogo Gente, gente Tem datas muito raras E a próxima data, né, gente A segunda data mais rara De moedas, né, gente Do Brasil Pelo menos nesse período República, né, gente Império Essa belezinha aqui, gente A famosa 50 réis Deixa eu pegar foco aqui No ano De 1935 Muita gente defende Que essa moeda Não chegou nem a circular Porque a sua tiragem Foi muito baixa na época Era uma época De mudanças monetárias, né, gente E aí Essa moeda aí Só foram produzidas Acreditem se quiser 100 unidades Belezinha? Essa Ela é grau R2 De raridade, viu, gente Mas eu acho que já Passa disso Já é uma moeda Que pode ser considerada R4, R5, viu, gente A data vocês vão encontrar Tá vendo esse valor aqui, gente 50 réis É uma moeda pequena, viu, gente De apenas 17 milímetros A data vocês vão encontrar aqui, gente Tá vendo essa minha aqui De 1918 Se você tiver de 35 Se você tiver de 35 É... Meu amigo Ela vale muito dinheiro Hoje no Livro Bentes Ela está avaliada Em flor de cunho 15 mil reais Mas esquece, gente Essa moeda é aquela difícil Até de você encontrar Pra comprar Belezinha? Hoje eu acho que essa moeda aqui 1935 Flor de cunho Já está batendo 30 mil reais fácil Belezinha? Porque a última que eu vi Estava nesse... É... Estava entre esses valores aí Viu, gente Mais 15 mil Esquece Vamos ver aí o Livro Bentes Não na edição Que já vai vir Já vai vir com os valores corrigidos Né, gente De acordo com o mercado Um alerta muito importante Que eu dou Pra quem quer comprar Esse tipo de moeda aqui Gente Não comprem essa moeda aqui Sem a orientação De um especialista Beleza? Existem muitas Réplicas Desse tipo de moeda aqui Principalmente Dessa data aqui 1935 Vocês vão ter que analisar Vários aspectos Antes de depositar Antes de transferir Antes de fechar uma negociação Com esse tipo de moeda Que é uma moeda muito rara Talvez uma das mais raras aí Da República Velha do Brasil E merece uma atenção Muito redobrada Na hora de você Negociar Esse tipo De moeda Não só ela, né, gente Mas como Todas essas outras Que eu mencionei aqui Mas principalmente Essa última aqui Que eu vou Dizer pra vocês Agora Pronto, meus amigos E pra fechar, galera Bora aqui falar Da sexta moeda A moeda mais rara, né, gente Uma das mais raras do Brasil Essa moeda Ela é muito procurada Muito cobiçada Inclusive Tem muita gente Que defende a tese Que essa moeda Existem muitas moedas Falsificadas Desse tipo aqui Viu, gente Bora falar Sobre a raríssima Sem réis Império Fundulis Viu, gente De 1872 Galera Muita gente Defende a tese Que essa moeda Só foram produzidas Apenas 50 unidades Mas muita gente Levanta aí Que foram produzidas Mais unidades Né, gente Mas ninguém Conta, né, gente Então É uma moeda Muito rara Até hoje Eu vi No máximo 6 ou 5 Dessa data E moedas Que merecem Serem analisadas Por especialistas Viu, gente Não comprem Esse tipo de moeda Sem autorização Sem análise prévia De uma pessoa Que entende Do ramo Da numismática Beleza? Essa moeda aí De 100 réis De 1872 A data Vocês vão encontrar Aqui, gente A data Vocês vão encontrar Aqui Tá vendo aqui Os ramos Né, gente Os ramos Aqui O brasão Do império Os ramos De tabaco Café e o laço Essa data De 72 Vai estar aqui 1872 Lembrando sempre Que essa data De 72 Ela não tem As estrelas Ela tem A cruz Da ordem de Cristo Viu, gente Aqui ao lado É uma moeda Que existe tudo Não vão comprar Esse tipo de moeda Sem vocês saberem Porque existem Muitas réplicas Aí no mercado Réplicas chinesas Não que eu Não defenda Réplicas O que eu não Defendo É a má fé Das pessoas Beleza? Então tome muito cuidado Principalmente Você que está Iniciando agora Essa moeda Ela não vende À toa Em rede social É uma moeda Que geralmente São vendidas Em leilões Em grandes eventos De numismática Beleza? Então para você Encontrar essa moeda Em rede social Desconfie Bastante Belezinha? Hoje os valores Dessa belezinha De 72, gente Vamos lá Ela é uma moeda R3 de raridade Pode considerar R5 já Porque existem No máximo 50 Ela é BC Existem muitos Modelos dela BC Muitos Muitos modelos Dela BC Ela está avaliada Em cerca de 6 a 7 mil reais Belezinha? MBC Já passa de 20 mil 20 mil 22 mil reais Soberba Existe apenas Duas unidades Ou um Ela é R5 De raridade Dizem que já passa Da casa Dos 50 mil reais E flor de cunho E flor de cunho Só existe Um modelo Catalogado No livro Bentes E o valor É impossível Dizer Porque é uma moeda Única Então quem tem Que dita O valor de mercado Belezinha? Mas com certeza Já passa da casa Dos 200 a 300 mil Reais Galera Volto a reforçar Muita atenção Eu selecionei aqui 6 moedas Muito raras Se vocês gostaram Desse tipo de conteúdo Eu trago outras 6 No próximo vídeo Belezinha? O importante é que A gente está sempre Levantando aqui Para vocês Moedas aí Que vocês podem ter Nesse exato momento aí Que custam Muito Mas muito dinheiro Forte abraço Fiquem com Deus Valeu E outra coisa gente Não cumprem Essas moedas aqui Sem análise prévia De uma pessoa Especializada No assunto Belezinha? Forte abraço Valeu